Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como prometido, hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como fazer bolos de pote desde a massa, recheio e montagem. Vou ensinar a fazer um creme de leitinho bem econômico, um brigadeiro econômico e que além de ser econômico, eles são deliciosos. Vou ensinar um recheio de prestígio que é o mesmo beijinho e o melhor de tudo pessoal. Esse creme de leitinho serve de base para outros tipos de recheio, como recheio de morango e o de abacaxi, que eu vou passar para vocês hoje aqui também. Vou estar falando sobre preços, por quanto vocês devem vender seus bolos de pote, qual seria o preço justo. Enfim pessoal, tem muita coisa boa para vocês aprenderem aqui hoje, principalmente você que está precisando de uma renda extra, não sai desse vídeo, ok? Então eu vou começar passando para vocês como fazer a massa branca. Vamos precisar de três ovos, uma xícara de açúcar, um copo menos um dedo de óleo, duas xícaras de farinha de trigo sem fermento, uma xícara e meia de leite morno e uma colher de sopa de fermento para bolo. Vamos começar colocando aqui no liquidificador, primeiro os ovos, açúcar, o óleo, o leite morno, vou colocar apenas a metade e agora nós vamos bater. Vocês batem essa mistura aí por aproximadamente uns cinco minutos, tá bom? Vou acrescentar aqui pessoal, uma colher de chá de excesso de baunilha, quem não quiser pôr não precisa, tá bom? É opcional. Depois de bater aqui por cinco minutos, eu vou acrescentando a farinha aos poucos com o liquidificador ainda ligado. Lembrando que essa massa pode ser usada para fazer não só o bolo no pote, mas pode ser usada para fazer aí bolo de aniversário, porque ela amassa bem firme, ela não fica esfarinhando, fica bem fofinha e bem úmida. Depois de incorporar toda a farinha, vou colocar o fermento para bolo e vou bater somente para poder misturar. Em seguida, desliga o liquidificador e mistura bem com a ajuda de uma espátula. Pessoal, estou usando aqui uma forma de 30 centímetros de largura por 6 de altura, tá bom? Meu fonte já está pré-aquecido a 180 graus e enquanto assa essa massa, vou fazer agora vamos precisar de 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 copo menos 1 dedo de óleo, 1 xícara e meia de água morna, 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 1 colher de sopa de fermento para bolo, 1 xícara menos 1 dedo de chocolate, 50% e meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Vamos colocar primeiro os ovos no liquidificador, em seguida o açúcar, o óleo, a água morna, vou colocar aqui toda a água morna, o chocolate 50%, o bicarbonato de sódio, que é essencial para essa receita e agora nós vamos bater essa mistura por mais ou menos uns 5 minutos. Depois de bater por 5 minutos, com o liquidificador ainda ligado, eu vou acrescentando aos poucos a farinha de trigo. Depois de incorporar toda a farinha, acrescente o fermento para bolo e bate só para misturar. Em seguida, desliga o liquidificador e termina de misturar com a espátula. A forma que eu vou usar para assar essa massa, mede 30 cm por 20,6 cm de altura. Vou levar para assar em forno para aquecido a 180 graus. Enquanto isso, vamos fazer aqui o recheio prestígio. No recheio prestígio, vamos usar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 100 gramas de coco ralado em flocos. Eu sempre gosto de usar o coco ralado em flocos. Vocês misturam aí e depois levam para o fogo, mexendo sempre em fogo baixo, tá bom? Olha aí pessoal, já está começando a dar o ponto. Lembrando que quem quiser fazer a quantidade maior, é só ir dobrando a receita. Assim que o recheio ficou pronto, passei ele para um refratário e deixei esfriar totalmente para depois rechear o bolo. Para fazer o brigadeiro, vamos usar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 4 colheres de chocolate 50%, uma colher de amido de milho, 300 ml de leite e uma colher rasa de margarina. Vamos misturar e em seguida levar para o fogo baixo, mexendo sem parar. Pessoal, fiquem atentos porque esse brigadeiro dá o ponto muito rápido, tá bom? Olha só, já está começando a dar o ponto. Em seguida, vocês desliguem o fogo aí e continuem mexendo por uns 2 minutos. Para fazer o creme de leite ninho, vamos usar aí primeiro um leite condensado, 2 colheres de amido de milho, vocês dissolvam primeiro esse amido de milho. Em seguida, coloquem mais um leite condensado, um creme de leite, 4 colheres de leite ninho, tá bom? E aproximadamente 700 ml de leite integral, que é o mesmo leite de vaca. Mistura bem antes de levar para o fogo, para não empelotar, tá? Em seguida, vocês levem aí para o fogo, mexendo sempre em fogo baixo ou fogo médio, tá bom? Mexendo sem parar. Como eu falei para vocês, por causa do amido de milho, acaba dando ponto muito rápido. Então, depois que der o ponto, vocês desligam aí o fogo e continuam mexendo por uns 2 a 3 minutos para poder ficar um creme bem lisinho. Lembrando aí, pessoal, que esse creme de leite ninho, eu vou usar ele para poder fazer a base do recheio de morango, do recheio de abacaxi e ainda vou fazer o bolo no pote, no sabor do leite ninho, com esse creme, tá? Se você for rechear bolo de aniversário com esse creme, também dá certo. É só vocês deixarem ele no fogo aí por mais um tempinho, tá? Depois que der o ponto, eu vou passar para um refratário para deixar esfriar. Como eu gosto de fazer o bolo no pote bem recheado, eu fiz duas receitas dessa, tá bom? Então, vocês aí que forem fazer a mesma quantidade de massa que eu fiz, façam duas receitas para dar para rechear todos os bolos de pote. Aqui eu tenho um abacaxi pequeno, meia xícara de açúcar, eu vou colocar água aqui, pessoal, vou levar para o fogo e deixar ferver, tá? Depois eu vou escorrer e deixar esfriar para poder colocar no creme para rechear o bolo. Olha aí, pessoal, como eu falei para vocês, a massa ela fica bem fofinha, bem úmida, não fica esfarelando, tá bom? É muito boa para trabalhar. Então, gente, eu sempre gosto de fazer minha massa num dia para poder fazer os bolos de pote no outro. Eu acho que fica bem melhor, tá? Quando eu aço, eu deixo ela esfriar um pouco, depois eu corto, coloco numa tapué e deixo lá abafar até no outro dia, assim ela não vai ressecar. Eu sempre gosto também de estar tirando essa parte mais escurinha que fica no bolo. Eu acho que fica muito legal deixar, né? Então, é sempre bom vocês estarem tirando aí também. Depois de fazer isso, vocês vão esfarelar toda a massa. Olha aí, pessoal, fica assim. Em seguida, vocês vão fazer o mesmo com a massa de chocolate, tá? Vão esfarelar ela toda aí. Vão esfarelar ela toda aí. Então, pessoal, depois de esfarelar aí toda a massa branca e a massa de chocolate, nós vamos agora para a montagem do bolo no pote. Vamos começar aqui montando o bolo no pote de leite ninho. Pessoal, façam aí uma manga de confeitar, tá bom? Se você não tiver em casa uma manga pronta, façam uma. Pode usar aí saquinhos de 4, 5 quilos. Daí vocês cortam a pontinha. Quem tiver bico de confeitar em casa, acha mais fácil, quiser usar, também pode. Daí vocês vão fazendo desse modo aí que eu tô fazendo no vídeo. Tá vendo? Sempre preenchendo bem as laterais, tá? Que é o que vai dar uma boa aparência aí para seu bolo. É sempre importante, pessoal, fazer uma montagem bem feita, porque seu bolo pode estar gostoso, pode estar até bem recheado, mas se ele não tiver com aparência boa, ele não vai atrair clientela, tá bom? Então vocês não vão conseguir atrair clientela. Depois eu espalho um pouco aí com uma colher, uma colher pequena. E em seguida eu vou colocar aí um pouco da massa, da massa branca. Então, depois da primeira camada de bolo, recheei novamente, coloquei a segunda camada de bolo, e agora eu vou molhar, né, para a gente poder finalizar com chantilly. Pessoal, eu vou finalizar agora usando aqui o bico pitanga, o 121, tá? Quem não tiver bico, pode usar só o saquinho, faz um furinho bem pequeno, para poder espalhar bem o chantilly por cima do bolo. Claro que se tiver o bico, a finalização vai ficar mais bonitinha, né? Mas se não tiver, pessoal, vocês podem fazer somente com o saquinho. Gente, me esqueci de falar para vocês, esse potinho aqui que eu estou usando para poder fazer os bolos, ele mede 250 ml. Bom, finalizando aqui, vamos agora fazer o bolo de abacaxi, tá? O bolo no pote de abacaxi. Eu peguei quase todo aquele abacaxi que eu tinha cozido, misturei aqui com creme de leitininho, e tá pronto o nosso recheio. Agora nós vamos rechear. Vocês vão pegando com a colher, já que não dá para colocar no saquinho, por causa dos pedaços de abacaxi. Então, vocês vão pegando com a colher e espalhando aí no potinho. E aí Então, vocês vão pegando com a colher e espalhando aí no potinho. Pessoal, eu vou finalizar o meu bolo de abacaxi com a camada de creme de leitininho, somente o creme, tá? Sem estar recheado. E vou colocar abacaxi por cima, para poder finalizar. Quem quiser finalizar usando chantilly e depois colocar uns pedaços de abacaxi por cima também, pode fazer isso, tá bom? Mas eu prefiro finalizar aqui o bolo de abacaxi usando o creme de leitininho. Como eu falei, pessoal, eu estou finalizando aqui usando o creme de leitininho. Vocês podem ir espalhar usando um bico de confeitar, eu estou usando aqui uma colher, tá? Aí fica a critério de cada um. Quem não tiver o bico, pode usar a colher. Ou quem tiver o bico e quiser usar, pode usar também. Uma informação importante. Quem quiser colocar aí na tampinha a sua logomarca, contendo as informações do sabor do bolo, por exemplo, esse aí é sabor de abacaxi. Aí vocês colocam lá a validade, dois dias. É bom, pessoal, porque aí a pessoa que está comprando vai saber, não é? Que se ela não consumir em dois dias, aí vai estar perdendo. Agora vamos fazer aqui o bolo prestígio. Como eu expliquei para vocês, coloquem aí uma camada generosa de recheio. Primeiro aqui vamos colocar o brigadeiro, tá? Espalha bem no fundo, sempre preenchendo bem as laterais. E uma dica importante, pessoal. Esse recheio pode ser usado para poder rechear bolo de aniversário, tá? Vocês podem também fazer bolo no pote aqui de brigadeiro. Então rechear o bolo todo com esse brigadeiro. Então assim, vocês vão inovando aí. Vocês podem usar também o creme de leite ninho e fazer com a massa de chocolate. Aí vai ser o bolo de leite ninho com chocolate, tá bom? E aí vocês podem finalizar com o creme de leite ninho ou com chantilly. E aí vocês colocam umas raspinhas de chocolate por cima para poder estar decorando. Em seguida vocês vão molhar o bolo aí. Essa calda, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, tá? Mas é bem simples de fazer, gente. É usando apenas leite condensado e água. Agora nós vamos rechear aqui com recheio prestígio. Preenchendo sempre bem aí as laterais, tá? Que é o que vai dar uma boa impressão. Ver que seu bolo realmente tá bem recheado. Então capriche aí, gente. Pessoal, vou dar uma dica pra vocês com relação. A valores de bolo no pote, tá bom? Muita gente aí tem dúvida por quanto vender. Então é só prestar atenção nessa dica. Na confeitaria funciona da seguinte forma. Vocês vão pegar o valor dos ingredientes, tá? O valor que vocês gastaram pra comprar os ingredientes. E vão multiplicar por 3, tá? Supondo aí que vocês gastaram 50 reais pra fazer 20 bolinhos de pote. Isso é só um exemplo, tá bom? Só pra vocês entenderem. Vocês vão pegar esses 50 e multiplicar por 3. Vai dar o quê? 150 reais. 50 reais é dos ingredientes. 50 reais é das despesas que não dá pra se somar. Como água, luz, gás, produtos de limpeza, enfim. E os outros 50 é o seu lucro. Então, pega esses 150 reais. Divide aí por 20, que foi o rendimento dos seus bolinhos. Vai dar o quê? 7,50. Então, quer dizer que você teria que vender os seus bolos a 7,50. Vocês podem arredondar aí por 7 reais. Mas é claro que a gente sabe que isso não funciona em todas as cidades. Às vezes, tem cidades que podem vender até mais caro do que esse valor. Mas tem cidades que vocês não iriam conseguir vender por esse valor. Então, vocês que vão definir o preço que vocês vão vender aí, tá bom? De acordo com sua região. Coloque um preço aí que vocês vão ter seu lucro e que vão conseguir vender. Porque não adianta também vender muito caro. Colocar um valor muito caro e não conseguir vender. Ou colocar um valor muito baixo e não tirar aí seu lucro. Tô finalizando aqui os bolos no pote no sabor prestígio. Terminei aqui de finalizar com brigadeiro. Agora eu vou jogar um pouquinho de coco ralado só pra decorar. Olha aí, pessoal. Terminando de fechar todos os potinhos. Olha só como que ficou bonito. Ficou bem recheado. Uma aparência bem boa. Então, quem olhar, né? Vai querer comprar. Então, é muito importante essa parte da montagem. É importante que ela seja bem feita. Agora nós vamos fazer aqui os bolos no pote no sabor morango. Vamos usar aqui o creme de leitinho como base desse recheio. Então, vocês colocam a primeira camada do creme, tá? Da mesma forma que eu expliquei, sempre preenchendo bem as laterais. E depois, espalhando aí com uma colher. Colocam a camada fina da massa, tá? Do bolo. Vocês podem fazer também na versão de chocolate. No lugar da massa branca, vocês colocam a massa de chocolate. Fica uma delícia também. Depois de molhar a massa, vocês vão colocar o morango. E depois, o creme de leitininho. Sempre tem que ser a fruta por baixo. Por quê? Como o morango, ele solta uma aguinha. Então, quando ele solta a água, ele vai molhar, vai umedecer o bolo. E não vai umedecer o recheio. Entenderam? Então, vocês colocam primeiro o morango. E depois, o creme de leitininho. E depois, o creme de leitininho. E depois, o creme de leitininho. E depois, o creme de leitininho, E depois, o creme de leitininho. Eu vou finalizar com creme de leite ninho. Quem quiser finalizar com chantilly também pode, tá? Olha aí, pessoal, como que eu fiz. Eu preenchi, espalhei e por cima vou colocar uns moranguinhos pra poder decorar. Lembrando que a validade do bolo de morango e do bolo de abacaxi são de apenas dois dias. Os outros bolos podem aí ficar de quatro a cinco dias que não vão estragar. Olha aí, pessoal, como ficou bonito, tá? Olha esses detalhes do morango na lateral. Os morangos aparecendo. Quem quiser colocar também as fatias do morango na lateral toda também fica bem bonito. Depois de finalizar aí, vou fechar os potinhos. Eu fiz aqui também no sabor de chocolate. E tô mostrando aí pra vocês como ficou. Ficou uma delícia também, gente. Vocês podem fazer nessa opção também. Olha aí, pessoal, esse foi o resultado dos nossos bolos de pote. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas, tá bom? Façam aí pra vocês venderem, tem uma renda extra. Esse aí, ó, é o de abacaxi, tá? Ficou bem recheado, bem bonito. É muito saboroso também. Tem aqui o de prestígio. O de leite ninho. E o de ninho com morango. Lembrando que vocês podem fazer também, né, com esses mesmos recheios, com essas mesmas massas, outros tipos de sabores. Bom, vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Façam essas receitinhas aí, tá bom? Que vocês vão vender muito. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Facebook e do meu Instagram. Pra quem ainda não conhece, pode ir lá dar uma olhada. Vou deixar também na descrição a receitinha completa das massas, dos recheios que eu fiz. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Deixe também sua dúvida que eu vou estar te respondendo, tá? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho das notificações. Por hoje é só, pessoal. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.